Estou vendo sobre o complexo de ético. A senhora pode fazer uma breve explanação? O complexo de ético é o seguinte, eu digo para você, Rita, e digo para todos os alunos, leia um pouco de mitologia. Então, você deve começar lendo pelo mito do ético, porque o Freud, e assim como Jung, eles vão na mitologia buscar explicações para vir. O ético, eu não vou te explicar a história aqui, porque é lindo, mas o que acontece com o ético é que o complexo triangular familiar, a menina, por sua vez, poderá querer o pai 24 horas, ter um ciúme com a mãe, ou o menino fará isso com a mãe em relação ao pai, ou poderá ser invertido. Mas, normalmente, o ético são relações triangulares infantis entre a criança e o pai e a mãe. A criança quer que um dos genitores seja seu, ser 24 horas para atender todos os seus desejos, né? Porque nós, seres humanos, ainda somos os mamíferos, que mais tarde saímos da guarda dos pais, que é minimamente aos 18 anos. Então, essa estadia tão longa, prolonga, e nos deixa um pouco carentes. Então, há uma carência, há um desejo, há uma onipotência, existem sintomas de ciúmes, de disputa, que, na vida adulta, eles podem se traduzir para qualquer relação triangular da vida.